Pra gente falar desse empate do São Paulo com América Mineiro em 1x1, o São Paulo está na liderança do Campeonato Brasileiro, mas o Internacional que enfrenta o Corinthians amanhã pode voltar, pode roubar essa liderança do São Paulo. Então, em caso, o empate acabou não sendo um bom resultado pra equipe que dominou boa parte do jogo, a gente vai já já ao Morumbi pra falar um pouquinho mais sobre essa partida, ouvir os personagens do jogo, mas eu acho que, até jogando já pra nossa mesa aqui, o empate não era o que o São Paulo esperava, né, Escobar? Não mesmo. Mas não mesmo, não mesmo, e o jogo não se desenhava pra isso, né? São Paulo fez o gol ali no final do primeiro tempo, e no segundo tempo a América Mineiro não conseguia chutar no gol, não conseguia chegar perto da área. É verdade. E aí, de repente, naquele vacilo... Aí, o primeiro gol do jogo foi marcado pelo Diego Souza, de cabeça, após esse cruzamento na área, a gente mostrando os gols... Zagueiro pra caramba na área, o Diego Souza vem sozinho, olha lá, absoluto. Diego Souza pauta pra gente falar hoje aqui, porque ele realmente é um cara muito impressionante. E tá aí, então, o Mateuzinho, que entrou no segundo tempo e aproveitou esse vacilo da zaga do São Paulo pra poder empatar o jogo. Mas continue aí, Escobar, o que você tá falando? Que tava muito bagunçada a zaga. O Trelles tá de lateral direito. Sim. O Rodrigo Caio, que tava, quando o São Paulo perdia a bola, jogando como um lateral, foi dar o combate lá na frente. O Trelles acabou virando lateral, que não acompanhou o Carlinhos. Sim. O Hudson perdido também ainda tentou chegar, mas não dava mais tempo. Quer dizer, o Diego Aguirre hoje, ele deu uma professor pardausada, assim. Ele fez umas mudanças no segundo tempo, que eu não entendi muito bem o que ele pretendia. O Trelles ficou totalmente sem posição, jogando aberto na ponta esquerda, ele que é um grandalhão, um centroavante. O Rodrigo Caio acabou ficando como lateral direito. O Regis seria o homem de meio campo mais aberto à direita, mas se confundia um pouco com o Rodrigo Caio também. O Rodrigo Caio ficou de lateral, mas de vez em quando ele aparecia na entrada da área do São Paulo. Ficou um negócio bem bagunçado mesmo, taticamente. E o gol do América Mineiro nasceu dessa bagunça ali. Coisa desarrumou, eles se aproveitaram muito bem. Uma vez que tiveram a chance, fizeram. Ana, Thaís, é engraçado porque o Diego Aguirre, ele tem esse costume. Ele é bem peculiar. Ele tem o jeitão dele de mexer no time, muda mesmo o jogador de posição, mas quando não funciona também... Aparece muito, né? Aparece muito. A gente falou sobre isso ontem até, né? Sobre essa evolução do trabalho do Aguirre, que ele estava inventando menos. E isso era um pouco o resultado do sucesso do São Paulo, que era líder, continua líder. Isso foi o assunto ontem, a gente falou muito sobre o trabalho do Aguirre. O que me chama a atenção é que o São Paulo, no último mês, não está jogando bem. A gente falava também sobre o São Paulo jogar para sustentar essa liderança e não jogou para sustentar a liderança. Não é porque empatou com o América Mineiro, é porque não criou o suficiente para sustentar a liderança. O meio campo troca muito passe, chega ali no último terço de campo, cruza a bola na área para procurar o Diego Souza. Isso é muito pouco para o time que quer brigar pelo título do brasileiro. Me chama a atenção, não é uma queda de rendimento, mas é um rendimento aquém do esperado, de um time que já jogou muito bem esse campeonato e tem peças para jogar melhor. As alterações hoje, de fato, não sei nem só as alterações, mas as escolhas. Rodrigo Caio de lateral direito, priorizou um pouco mais o sistema defensivo. A entrada do Trelles, ele já colocou o Trelles para jogar com o Diego Souza em outras ocasiões, porque aí ele joga com dois centro-avantes e abre espaço para um. Hoje não surtiu efeito. E aí essa confusão do gol, depois a gente vai ver com mais calma, mas tinha muita bagunça ali para um sistema defensivo do Aguirre, que costuma ser o ponto forte dele. O Milton Leite, que está lá acompanhando o jogo, já já conversa com a gente, acompanhou a partida, vai poder dizer para a gente também qual foi o sentimento deles que estavam na transmissão diante dessas mudanças. E aí